Olá, tudo bem? Hoje nós temos a nossa Conexão Entrevista e temos a professora Marta Wachowski. Quem tiver dúvidas sobre como se escreve o nome dela, pode olhar nos créditos depois. É uma amiga já de longa data e ela vai falar um pouco hoje sobre como enfrentar esses dias difíceis e sua perspectiva dos recursos humanos. Mas antes eu pedi para ela se apresentar rapidamente, falar um pouco da história dela, da formação, etc. Marta, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? Oi, pessoal da EID que está nos assistindo no momento. Espero que todos estejam bem em tempos de pandemia. Eu tenho uma formação em psicologia, aí trabalhei muito tempo, assim, mais de 10 anos trabalhei com clínica, depois desisti da clínica, tornei-me professora e por 20 anos lecionei. Fiz algumas pós-graduações, fiz mestrado na ergonomia dentro da saúde ocupacional e hoje trabalho mais nessa vertente, né? Trabalhei com o Paulo muito tempo também, o Paulo foi meu chefe, foi muito boa aquela época. Não, não, não precisava falar isso, não. Não fui ter que falar com parceiros, né, o tempo todo. Sim, sim. Mas enfim, né? Então, vamos achar que você falou em pandemia, né? Mas dando uma visão mais geral para que quem vir o programa mais tarde, né? Depois que a pandemia passar, puder também extrair bons elementos. Eu gostaria que você falasse, né? Qual pode ser o diferencial dos recursos humanos neste momento e em outros momentos também? O que pode se diferenciar? Olha, Paula, eu sempre digo na graduação, na pós, quando eu estou com disciplinas aí mais focadas para o RH, que o RH é o coração da empresa. Ninguém vai entrar e ninguém sairá da empresa sem passar pelos recursos humanos. Então, compete a ele alinhavar todos os setores, para que eles se integrem e a empresa possa se constituir como dinâmica, de ponta. Então, é muito importante que o RH não seja terceirizado, o que a gente percebe que, em grande parte das vezes, as empresas, quando estão um pouco mais apertadas financeiramente, tendem a terceirizar o RH. Quando você terceiriza um RH, você perde a essência, porque uma terceirizada, ela vai lá, te faz o recrutamento, te faz a seleção, faz o treinamento para ti, mas se essa terceirizada não tiver o conhecimento da tua cultura, de como é o clima organizacional dentro daquela empresa, vai dar falhas no processo, porque é preciso que a gente tenha bem claro qual é o perfil da empresa. Essa empresa que está me pedindo para fazer o trabalho, ela é uma empresa mais focada nas pessoas, ela se preocupa efetivamente com as pessoas, ou ela tem uma cultura organizacional mais nos processos, não digo nem no lucro, porque toda empresa tem que ter lucro. Então, tirando as estatais que têm muitas benesses no sentido dos impostos, para angariar e suprir alguma deficiência, ou, por exemplo, agora, boa parte dos trabalhadores estão sendo demitidos, mas quem é servidor público tem o seu trabalho garantido. Então, quando a gente fala de iniciativa privada, é um universo à parte das estatais. Então, quando você tem um RH bem estruturado, que ele conversa com os gestores dos setores, que há encontros para isso, e não só para apagar incêndio. Olha, Marta, preciso contratar, preciso treinar, e como é que fica aquela avaliação de desempenho? Pois bem, mas a avaliação de desempenho do cotidiano, é o gestor quem faz, é ele que está com o funcionário ali na frente, no dia a dia. O RH pode dar um suporte para isso, mas essa avaliação, em geral, deveria ser do próprio gestor, ou da sua equipe, né, como a gente costuma dizer, aquela clássica avaliação 360 graus, todo mundo avalia, todo mundo. Então, eu sei que não adianta eu ser muito, assim, indiferente ao meu colega, porque ele também vai me avaliar. Eu tenho que desenvolver aquela questão da visão integrada, da visão sistêmica, da aprendizagem em equipe. E, nesse ponto, eu acho que seria uma leitura quase que obrigatória para os gestores, um livro que já é do EPA, né, do Peter Senge, A Quinta Disciplina, mas é um livro muito didático, e que ele aborda ali, que a empresa é um lugar para você aprender. Não, claro, você vai trazer a tua bagagem de conhecimento, mas você não pode estar indiferente, sabe? Fiz a cama, fiz a fama, deitei na cama. Não, é preciso que, ainda mais agora, que tudo pode estar relativizado pós a pandemia. Creio que muitos setores vão ficar em home office, até por uma questão econômica mesmo, fica muito mais em conta você trabalhar na sua casa, mas teríamos que mudar uma visão até do próprio funcionário. Essa questão da produtividade em casa. Eu tenho esse perfil? Eu sou uma pessoa disciplinada? Eu consigo trabalhar por metas? Perfeito. Ou eu ainda tenho, né, um ranço de que entro às oito, bato ao meio-dia, saio para almoçar, volto às uma e meia, como diria a minha avó, e saio às seis. E dentro desse horário, eu estou ali como uma figurante, não como um colaborador, efetivamente. Eu ainda costumo dizer nas aulas que as empresas que chamam os funcionários de colaboradores precisam ter claro, então eles podem dar pitaco. O colaborador colabora. Então, ele faz crítica, ele coloca algumas ideias que ele percebeu enquanto executa as tarefas, mas os nossos gestores também estão preparados para terem efetivamente colaboradores? Uma pessoa crítica? Olha, eu acho que poderia ser melhor assim. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas comentarem, por exemplo, você não é pago para achar, você é pago para executar. Esse também é um jargão, mas é um jargão muito vigente e muito preocupante, porque essa nova geração que está aí, que é a geração X, a geração Y, a geração W, daqui a pouco tem todo o alfabeto dentro desse esquema, são pessoas que querem dinamismo, querem autonomia, elas querem ter a liberdade de expressarem também os seus próprios sentimentos diante das tarefas a serem realizadas. E você acha que a tendência no pós-epidemia é que nós vamos ter uma forte concentração de home office mais do que antes, e que isso vai mudar os padrões das empresas em relação a seus funcionários, mudar a lógica de contratação, a lógica de cobrança por produtividade? Eu acho que sim, sabe, Paulo? Porque economicamente é mais viável, mas teríamos que passar por um processo de adaptação. Uma vez eu comentei sobre essa questão de dar a liberdade para o funcionário numa aula de graduação e aí um dos alunos era filho do dono de uma empresa. E aí ele levou essa ideia para o pai dele e disse, olha, pai, a gente tem que fazer assim, assim, porque a professora disse lá na sala e que tudo isso poderia dar uma transformação. Mas veja, ele começou pela área de compras da empresa. Então, cada funcionário fazia o seu pedido. O que que deu? estourou o orçamento, porque todo mundo pediu papel, todo mundo pediu toner, todo mundo pediu, pediu, pediu e não houve uma sistematização nesses pedidos ou uma forma mais equacionada. Porque dentro de uma empresa eu tenho que comprar uma quantidade específica para todos. Se todo mundo comprar a sua quantidade não vai dar muito certo. Então, as empresas terão que começar gradativamente. Como é a ideia agora? Bom, vamos abrir o comércio, mas que comércio vamos abrir? A gente não vai abrir todo o comércio uma única vez. Vamos começar gradativamente e observar. Podemos até fazer uma análise prévia do que seria mais interessante. Claro que a linha de produção é quase impossível você deixar num home office, correto? Eu não tenho os equipamentos na minha casa para montar um laptop como esse que eu estou usando aqui ou estruturar, montar a cadeira em que eu estou sentada. mas o pessoal de vendas, o pessoal de escritório, justamente o setor de RH, principalmente a folha de pagamento, nós poderíamos ter ali cargos e salários, principalmente a parte dos salários ali, pode ser feita em home office. As próprias viagens, será que precisaríamos efetivamente viajar? depois dessa pandemia, percebemos que muitas vezes as teleconferências, os próprios encontros virtuais acabam tendo uma maior produtividade. Porque, bom, a pauta é essa, aí não rola tanto cafezinho, você já está na tua casa, não tem aquela vamos tomar um cafezinho, vamos fazer, não vamos ser mais focados e dentro desse foco observar realmente o que é premente. E essa observação do que é premente tem que ser alinhavada com os gestores nos setores e com o RH. Então, o RH, desculpa, o RH sempre vai fazer esse tricô de botar os pontos na agulha e ir alinhavando. Desculpa interrompê-la, é que isso traz a gente muitas outras percepções, né? Por exemplo, o fato de você ter home office hoje, você teve impactos ambientais, você tem impactos sociais, impactos psicológicos, né? Você sabe muito bem. Uma, pode ser visto pelo lado negativo, mas também positivo, mas, no abrigo do momento que você pode sair e ter opção de ficar em casa, talvez isso tenha um processo construtivo diferenciado, seja mais positivo. Mas aí vai mudar todo o contexto de planejamento, todo o contexto de gestão. Acho que essas mudanças podem ser consideradas, né? E a primeira área de recursos humanos que aí daria a estremecida é o recrutamento de seleção. nem sempre ele é feito com entrevistas dinâmicas de grupo, testagem técnicas, testagens projetivas de personalidade. Fica assim, ah, o Paulo é meu amigo, eu acho ele uma boa pessoa, vamos chamar ele aqui para trabalhar. Muitas vezes acontece assim, pelo tamanho, a disponibilidade de tempo e de investimento. Então, quando eu faço uma seleção bem alinhada, eu posso avaliar projetivamente, ou seja, que características de personalidade tem aquela pessoa efetivamente para trabalhar em home office. Ela continuaria produtiva, ela é uma pessoa que tem como é que a gente diz, uma autodisciplina. Porque na empresa a gente acaba tendo uma disciplina porque estou dentro daquele contexto, mas na minha casa eu realmente levanto sete, meia, oito horas, gerencio as coisas, todas. Então, é importante que a seleção mude a sua forma de ser feita para que realmente eu capte e integre as pessoas que têm este perfil. E as que não têm, eu teria que realinhá-las em outros quadros da empresa e que sejam mais presenciais. É como, por exemplo, aula em EAD. nós trabalhamos com EAD há muito tempo, já desde 2005. E os meninos do estúdio sempre diziam assim, olha professora, não é todo professor que tem perfil. porque eu vejo professores que vêm aqui, o próprio câmera nem veja uma pessoa com um segundo grau técnico, nem é um especialista da aula, mas ele já fez essa avaliação. Professor que se atrapalha, professor que engasga, professor que não tem uma sonoridade de voz, não consegue se adaptar a toda estrutura necessária com uma simples aula em EAD. Eu chamo simples porque para quem gosta como nós, é algo muito simples, não se torna um empenho, puxa, sabe, que fazer, gravar aulas é algo extremamente estenuante. Outros dizem, nossa, eu acho uma delícia. Então, essas diferenças de perfis para as diferentes funções que a empresa tem, terá que ser muito mais observado e alinhado. E você acha que o RH hoje, ela já tem um perfil muito forte de cuidar de seus funcionários, de cuidar dessa equipe de colaboradores, etc. Talvez, no futuro, tenha um papel a mais do que executar essas questões dessa gestão de pessoal. Talvez, a gente vai romper com esses muros da empresa, se tivermos home office, a tendência que a gente tenha é que o RH também precise ter um novo perfil. É, e um novo perfil de gestores também, sabe, Paulo? Porque tem o gestor centralizador. E aí, ele não acredita, ele não deposita aquela confiança que o funcionário precisa ter para se sentir amparado. Então, eu já percebi aqui com alguns colegas que estão trabalhando em home office e eu fiz essa pergunta, mas o que que é mais difícil para você ao trabalhar em casa? Ah, é o meu chefe acreditar que eu estou trabalhando mesmo, porque algumas empresas que tem, que poderiam estar ainda em home office, aboliram, já voltaram para o trabalho físico, porque nem todos foram produtivos. Puxa, então avalie quem não foi produtivo, se essa pessoa tem o perfil, dê uma oportunidade, explique o que realmente a empresa espera do home office daquele funcionário, dê um período de experiência para ele e se ele não conseguir se adaptar, aí precisamos fazer aquele escolha de Sofia, olha, para você continuar conosco, você vai ter que ou mudar os seus comportamentos ou você terá que se integrar em um trabalho presencial, porque para trabalhar em casa, tem muita gente que tem esse perfil, eu também já vi muitos alunos dizerem, ah, eu não quero mais aula presencial, eu adorei essa ideia de assistir a aula no momento em que eu quero, na minha casa, no trabalho, eu gravo, depois ouço com o iPhone quando eu estou na fila do ônibus, eu prefiro, mas é um perfil diferenciado, por isso essa história dos perfis às vezes parece uma balela, ah, não, quem precisa trabalha e não reclama, é, mas ele não é produtivo, ele não é criativo, e aí ao longo do tempo isso vai empacando. Claro, e eu acho que vai ter que ter essa mudança sob essa perspectiva, talvez a gente tenha até cursos, né, de como trabalhar em casa, porque você falou dessa disciplina que é importante, porque se você não se cuidar, ou você trabalha muito menos, ou você trabalha muito mais, né, e o gestor, ele vai ter que ter essa percepção, né, e se perceber que o perfil do funcionário vai bem no home office, estimular exatamente, né, nessa perspectiva, né, e o próprio gestor também é estar em casa trabalhando, né, eu falo porque a Eide, já antes da epidemia, ela já, a gente já tinha muita ação home office, a gente tinha praticamente só as reuniões integradas presencialmente, né, fazia muito, né, todo mundo comentava, nossa, que interessante, bom, quando veio a pandemia, a gente já estava acostumado a fazer isso. Já estavam super preparados, não é verdade? Eu tive até empresas de call center, veja, o call center é um espaço gigantesco, você tem que comprar toda aquela infraestrutura para o funcionário. Se eu tiver call center individuais no estilo home office, eu te dou o equipamento, mas a mesa, a cadeira, você usa da tua sala, da tua casa, são estruturas perfeitamente viáveis. Agora, a empresa tem que ter um outro perfil. claro, é que você também trabalhou, tem muito conhecimento, acho que ela não, quando se apresentou não mencionou, mas ela é conhecedora de saúde do trabalhador e também na área de psicologia do trabalhador, né, Marta? Então, a gente leva em consideração esses aspectos também, né, será que trabalhar em casa vai trazer riscos, né, tudo isso deve ser colocado em questão, né? Olha, eu não vou me lembrar com quem que eu falei, mas a pessoa comentou assim, chegou na minha casa uma cadeira ergonômica, um laptop, um headphone, para que eu trabalhasse de casa, então veja, a empresa comprou uma cadeira ergonômica e mandou para casa do funcionário, então, nós temos todos os tipos de empresa, desde as mais conscienciosas da valorização do trabalho e da saúde daquele trabalhador, até aquelas que, ah, isso é o de menos, até porque, certa feita, conversando com uma advogada trabalhista, ela comentou, olha, é menos, menos de 20% dos funcionários processam as empresas quando saem, mesmo para situações de saúde, a pessoa adoeceu, ficou super limitada ou até se aposentou por invalidez, mas ela acha muito desgastante e não quer se incomodar com isso, então, muitas empresas de má fé se aproveitam disso, mas, claro, essa moçada que vem, agora para o mercado de trabalho, ela já tem outro perfil e eu acredito, veja, nós não temos mais como manter uma estrutura lá do século XVIII da Revolução Industrial como se trabalhava naquela época, tudo é dinâmico e em pleno século XXI isso também vai mudar bastante, claro que, por exemplo, a Toyota, ela demorou 30 anos para mudar toda a sua estrutura de produção, talvez nós levemos, né, também 30 anos ou mais, mas o tempo da mudança, ele ajuda a solidificar a mudança como bem estruturada, eu costumo dizer, desconfie de quem disse, ah, nós, em um ano, nós conseguimos mudar toda a nossa logística, toda a nossa estrutura, puxa, mas será que você conseguiu avaliar exatamente todos os pontos? Mudanças muito rápidas podem incidir em falhas, então é melhor a gente fazer uma coisa lenta aonde os gestores, os funcionários, o dono da empresa também esteja presente e insistindo que, olha, é preciso que você tenha claro que mesmo em casa você trabalha para mim e que nós estamos de olho em ti no sentido não só de te cobrar mas de respeitar suas limitações inclusive. Claro, eu acho que isso é essencial e que essa empresa do futuro tem essa preocupação porque quando aquilo que eu falei dos impactos que isso traz na vida social como um todo é de você ficando em casa se tem economia de deslocamento você não come fora você vai ter outras vantagens e também pode ser outros riscos que eu te perguntei agora há pouco. Então, é na perspectiva de reconstrução desses parâmetros que eu gostaria que você desenvolvesse e a hora que você se sinta à vontade a hora que você quiser encerrar também para falar da empresa do futuro e o RH do futuro como que você vê isso? O RH do futuro ao meu ver é um RH bem mais dinâmico apesar de termos muitas empresas atualmente com RH bem atuantes mas essa pluralidade essa diversidade que encontramos hoje vai exigir que o RH sistematize melhor alinhe melhor sistematizar não no sentido de fechar mas no sentido de equacionar por exemplo eu tenho um amigo que comentou semana passada que mesmo estando em casa trabalhando em home office a empresa continua pagando os almoços então no salário dele ainda vem o percentual de almoço como se ele estivesse na empresa todos os dias almoçando fora aí o que ele me disse você acha que eu quero sair de uma empresa que mesmo em casa ela paga o meu almoço eu disse é é uma empresa que as pessoas precisam sentir que a empresa é parceira que não é só o trabalhador que veste a camisa a empresa também veste a tua camisa então nesse sentido terá que ter uma remodelação digamos em vez de sistematização então vamos usar uma palavra um pouco mais aberta remodelar reestruturar de uma forma em que as pessoas se sintam respeitadas esse é o grande diferencial competitivo de toda e qualquer pessoa de toda e qualquer é é pessoa assim trabalhador porque se eu percebo que eu tenho uma ligação sincera acompanha ou atua tudo transcorre melhor até as doenças ocupacionais o estresse são muito menores então a qualidade de vida no trabalho pode estar por aí e aí quem precisa ir para a empresa montar aquele produto ou quem tem quem trabalha no turismo que está na hotelaria que é o o homem da van que pega e traz os passageiros ele também precisa sentir que ele está sendo reconhecido pela qualidade e pela pessoa que ele é ele não é só um número perfeito eu acho que isso é importante mesmo no sentido de que a gente tem empresas mais primeiro conscientes depois mais responsáveis e também que tenham essa capacidade de se sentirem parceiras de seus funcionários e seus colaboradores mesmo que a futura de contratação mude isso talvez também sofre algum impacto sim Marta então a gente está vendo aqui que o futuro ele traz um grande desafio para nós uma perspectiva de gestor do trabalhador da conscientização das empresas desse impacto que as empresas trarão as comunidades desse novo repensar tudo isso cairá também sobre a tutela do RH como que o RH vai pensar como que o RH vai gerir como que o RH vai cuidar desses profissionais que é um grande papel eu acho que o RH ele não deve só gerir os profissionais ele tem que ter esse acolhimento para que as pessoas tenham essa noção de pertencimento que você falou há pouco que só vai fazer home office com responsabilidade aquele que parte da empresa o RH vai ter que começar ao meu ver com os gestores a postura dos gestores terá que ser diferente ele não tem só mais um funcionário ele tem que saber liderar delegar respeitar equalizar alguns conflitos e ao mesmo tempo ter claro que a ação gerencial é também o grande diferencial porque o RH é um setor mas não é o único setor da empresa a empresa tem muitos setores e esses setores também precisam estar todos integrados e aí teríamos que fazer uma reavaliação dos gestores com um novo perfil e aí integrar tudo isso ou seja vai demorar daquele tempo que diz da Toyota ou um pouco mais um pouco menos mas as empresas todas vão se adaptar porque as tecnologias também hoje nós temos até algumas limitações tecnológicas e daqui a alguns dias talvez isso seja muito mais rápido então se nós vamos nos adaptar se já nos adaptamos as tecnologias teremos que nos adaptar às questões comportamentais também que é o grande desafio para muitos gestores porque quando você vê por exemplo uma grade curricular de um engenheiro vamos falar da engenharia que é essa parte que lida mais com números eles não têm dentro da grade curricular sociologia psicologia não se integram às áreas do conhecimento então ele sai dali um excelente engenheiro ele sabe fazer cálculos precisos mas o engenheiro numa organização ele será chefe então ele poderia ter algumas disciplinas de administração inclusive como percebemos também com os médicos médicos quando montam suas clínicas às vezes não dá muito certo por quê? porque ele fez medicina ele não fez uma administração hospitalar tanto é que já existe essa pós-graduação para os médicos médicos que querem montar seus negócios mas nunca tiveram uma visão de negócios então para que o meu negócio dê certo eu preciso me embasar em fundamentos essenciais a própria graduação dos cursos eu creio que em breve também vai ter uma uma mexida geral não podemos mais segmentar biológicas tecnológicas humanas teríamos que voltar a integrar para as pessoas os profissionais saírem tendo a visão do todo e não aquela parte segmentada o mundo vai mudar bastante né Paulo precisamos eu espero que espero que seja para melhor né Marta eu acendo as minhas orações todas que possamos ter um mundo melhor né mais humanitário é eu acho que a tendência é essa não tem como piorar né a gente teve esse grande impacto na vida de todo mundo agora e é só melhorando para que a gente tenha mais esperança mesmo então eu gostaria que você pudesse suas palavras finais né e para que a gente deixasse aberto já um novo convite para que chamasse um gestor aqui que aí nós faríamos nosso programa Conexão Debate né Conexão Debate ó pessoal desculpe Paulo não pode ir eu queria assim falar então como forma de fechar que as pessoas buscassem uma harmonização interna no sentido de que nesse momento é a pandemia mas mais tarde pode ser só a economia mais tarde pode vir um outro elemento adverso e aquela máxima de que a gente não pode estar tão acomodado a ponto de achar que está tudo resolvido o mundo está mudando como sempre mudou as empresas as pessoas a sociedade precisamos entrar num modelo mais integrativo porque aquela concepção por isso que eu gosto muito assim da homeopatia do chiazzo você trabalha com o corpo como um todo eu tenho dor de cabeça mas pode ser da coluna né todo dia eu sinto meio torno tipo assim né então tudo que for mais integral abrangente ou sistêmico teríamos que entrar nessa frequência o meu bem-estar também depende do teu bem-estar né porque eu sempre digo se a empresa falir todos seremos demitidos então aquela máxima mas isso não é problema meu eu não trabalho nesse departamento é mas você pode colaborar de alguma forma pelo menos com alguma ideia ou pelo menos respeitando aquela situação ou aquela outra pessoa precisamos ser mais sistêmicos mesmo legal agradecer né a oportunidade dessa dessa nossa conversa e quando precisarem estou aí à disposição eu que agradeço a Eide agradece né quero falar em nome da Eide essa mensagem espetacular que você nos deu hoje fica o convite para o próximo debate e vamos levando né exatamente um beijo para você e um abraço a todos até depois